Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje vou falar deste jogo aqui, ó, o Fear Esse jogo aqui, gente, ó Explodiu minha cabeça, tá? Ele me entregou uma experiência que eu não esperava E foi muito, muito legal Todo mundo na mesa ficou, nossa, isso aqui é fantástico Antes de começar de falar do jogo, eu queria falar com vocês uma curiosidade Esse jogo aqui é de um designer chamado Friedman Freeze E todos os jogos dele tem a caixa verde E tem palavras só com a letra F Então você pode olhar aqui, ó, Fear, letra F Inclusive o sistema aqui do jogo é o Fast Forward também com a letra F Desse designer eu gosto muito do Friday, que é um jogo exclusivo para jogar solo E tem também o Power Grid, que apesar de não começar com a letra F Em inglês, em espanhol, em alemão ele era com a letra F Então eu vou falar desse jogo aqui, tá? Esse jogo aqui, ele tem uma proposta que me intrigou bastante Que é a ideia de você não ter um manual Ou seja, você abre a caixa, coloca na mesa e começa a jogar Achei muito interessante, queria ver como funcionava E por esse motivo eu fiz questão de manter a minha cópia lacrada Até o momento que eu fosse colocar na mesa E dito e feito Eu abri o jogo, coloquei na mesa e ele funcionou de uma forma espetacular Tá? Então, muito legal o Fiat Eu tenho mania, por exemplo, eu sei que muita gente tem Costume, ah, chegou o jogo, manter ele lacrado na estante Até quando realmente for jogar, eu não O jogo chega, eu já abro, já dou uma olhada nos componentes Já organizo tudo, já leio o manual e etc O Fiat, eu fiz questão de manter lacrado Tá? Então vou, não vou dar spoiler Então se você, é, é, não vai É, vou explicar em linhas gerais como que é Como funciona essa ideia, mas não vou dar spoiler de como o jogo funciona Certo? Então vamos lá Ó, quando você abrir o deck, você vai encontrar primeiro esta carta aqui Tá? Então você vai pegar Você vai dar uma olhadinha no verso E vão ter as primeiras regras da partida Então essas regras vão te dizer como começar a jogar Mas, por exemplo, não diz como que alguém ganha a partida E aí você já vai pegando as cartas Já vai jogando Até o momento você vai encontrar uma carta como esta aqui Tá? E essa carta, você vai pegar, vai virar E ela vai ter mais regras de como você Nesse caso aqui, por exemplo, de como que ganha a partida Tá? E por aí vai Tá? Então assim, você pega e vai jogando E volta e meia aparece uma regra nova Aparece uma forma nova de você É, 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 jogar o jogo Essas regras vão sendo complementadas Tá? Tem algumas cartas que colocam regras especiais na partida Tá? Então assim, é um jogo que tem partidinhas muito rápidas Coisa assim de É, uns dois ou três minutos pra cada partida Tá? É como se, por exemplo, você jogar fosse Um jogo só com várias mãos Tá? Então dá pra gente considerar aí Né? Por exemplo, pra você jogar aí É, é, percorrer aí todo o material do jogo Digamos assim Tá? Eu, eu estimo que você vai demorar Dependendo da quantidade de jogadores Entre uma hora Uma hora e meia, duas horas Mais ou menos Tá? Então, você vai percorrendo aquelas regras Então assim, é muito legal Porque você não sabe o que esperar Né? Você vai indo Pá! Mudou uma regra Aí de repente aparece uma carta com efeito Que você não sabia que tinha Né? Então aquele jogo que era muito simples Ele vai ficando cada vez mais rico Tá? E aí toda Algumas coisas vão fazendo Que algumas cartas vão voltando pra caixa do jogo E isso daí vai fazendo com que o deck vá sendo Entre aspas Gasto E você vai chegando nas cartas mais de baixo Tá? Achei muito interessante Tá? Uma questão que eu tinha dúvidas lá Era em relação Por exemplo Ah, e a rejogabilidade E a rejogabilidade Será que você vai ser interessante? Então, por exemplo Eu já fiquei morrendo de vontade De pegar o deck da forma que está E apresentar pra outras pessoas E mesmo assim Mesmo com as mesmas pessoas Seria muito interessante É, por exemplo Embaralhar aquilo tudo ali Né? Porque quando você termina Você ainda pode embaralhar tudo E continuar jogando ali Com as regras completas Né? E tem algumas regras que são especiais Que vão sendo substituídas Aquilo ali vai entrar no deck ali normal Tá? Então O simples fato de É, é Digamos assim Você usar poucas cartas Pra cada mão Pra cada partida Né? E às vezes você embaralhar aquilo tudo Aquilo ali vai Entrar às vezes Numa ordem diferente Vai É É É Se misturar As regras especiais vão entrar Em momentos diferentes Cartas com efeitos diferenciados Vão entrar em momentos diferentes Vão se misturar com outras cartas Tá? Então eu acredito que depois Mesmo depois que você percorrer A experiência inteira Que eu coloco É uma experiência incrível Porque você vai Essa questão da descoberta É muito Muito legal Tá? Mas mesmo depois Dessa surpresa Digamos assim Né? Mesmo assim Ainda Acredito que seja Bem interessante Porque a ordem que as coisas vão sair É o que vai sair junto com o que O que vai sair perto de que Vai ser diferente E vai ser também uma experiência Bem legal de jogo Lembrando que é um jogo leve Mas foi uma experiência muito rica Mas foi uma experiência muito rica Tá? Achei muito legal essa proposta De um jogo sem manual E funcionou muito bem Todo mundo na mesa Adorou a experiência Certo pessoal? Então fica aí a dica Do Fear Opa Balançou tudo aí Certo? E não perca a oportunidade Muito legal É um jogo pequenininho Baratinho Tá? E que tem uma experiência Que vale a pena demais Certo? Um abração pra vocês E Pegue o seu Fear Lá na Guilda dos Jogos Tchau